E a Rupi Calçados Infantis, com esse calor, os pés dos seus filhos merecem ficar. Fresquinhos e confortáveis, que tal essa papete para os meninos? E essa sandalinha delicada para as meninas? Mas tem muitos outros modelos com preços incríveis, ó. Pra você conferir, tem sapatinho bebê a R$ 12,00 à vista. Injetados, R$ 20,00 à vista. Do 20 ao 27, R$ 25,00. E do 28 ao 35, R$ 28,00 à vista. E a Rupi Calçados Infantis, domingos, dura R$ 15,00, mas você precisa renovar os calçados da linha adulto? Tem também, vem comigo. E na linha adulto, tem sandália Salomé Super, na moda R$ 25,00, hein? Tem também outros modelos, ó, de sandálias, a partir de R$ 19,00. Tem sapatênis, aqui na Rupi Calçados, linha adulto, a R$ 45,00. E se você mais gostou, Rupi Calçados adulto, domingos, dura R$ 1,38,00 e infantil, domingos, dura R$ 1,52,00. Qualidade, preço especial, só aqui na Rupi Calçados, em Birigui, vem!